Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que dá com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro Que não se amarra em uma só mulher E malandro é malandro, Mané Mané diz pra mim Pode escrever Malandro é malandro e Mané Mané olha aí Pode escrever Já o Mané ele tem sua meta Não pode ver nada que ele cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete, não ganha ninguém Está sempre durão, cara azarado E também pulso o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro, Mané Mané diz aí Pode escrever E malandro é malandro e Mané Mané diz pra mim Pode escrever Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que está com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro E não se amarra em uma só mulher Malandro é malandro e Mané Mané diz aí Pode escrever E malandro é malandro e Mané Mané diz pra mim Pode escrever Já o Mané ele tem sua meta Não pode ver nada que ele cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete, não ganha ninguém Está sempre durão, cara azarado E também pulso o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro, Mané Mané diz pra mim Pode escrever E malandro é malandro e Mané Mané diz aí Pode escrever É malandro é malandro e Mané Mané olha aí Pode escrever Sim, mas malandro é malandro e Mané Mané Pode escrever E malandro é malandro e Mané Mané olha aí Pode escrever Malandro é malandro e Mané Caracas Porra Tchau, tchau.